Em Iamundá, a polícia prendeu um homem e é enviado pela facção criminosa Família do Norte. Segundo a polícia, ele iria cometer vários assaltos na cidade. Vittencourt tem 30 anos. Segundo o delegado João Vito, é um dos elementos de confiança da facção criminosa Família do Norte. Ele é natural de Iamundá, distante 383 quilômetros de Manaus, e estava na cidade para levantar informações para o crime organizado. Nós começamos um trabalho investigativo, porque segundo essa informação, a FDN estaria inclusive mandando olheiros para essa cidade para analisar o movimento da cidade, realizando esse trabalho de investigação. O delegado disse ainda que a apreensão do celular do acusado revelou para a polícia que Messias é o homem responsável pelo fornecimento da droga para o interior do estado. De posse do celular dele, eu constatei que existiam trocas de mensagens com alguns traficantes aqui da cidade. E por meio desse diálogo, ele fazia algumas tratativas, algumas negociações para o envio de drogas para o nosso município. O alerta emitido pela Secretaria de Segurança Pública aos delegados aqui do Baixo Amazonas, segundo o qual a facção criminosa Família do Norte estaria planejando uma onda de assaltos para levantar dinheiro, levou o comando local da Polícia Militar a colocar de prontidão todos os grupamentos militares dos municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, em Iamundá. Para que a gente possa, se necessário, reforçar o efetivo, nós temos esses municípios, em cada um deles, em torno de 12 policiais militares. Alguns desses municípios têm agência bancária e a maior preocupação, porque a gente sabe que essa organização vem buscando se reforçar com apoio financeiro, daí os assaltos. No encerramento da segunda rodada do Amazonense, o Fast derrotou o Manaus Futebol Clube por 3 a 0 e é líder do estadual. A partida foi do estádio Carlos Amite, na Zona Leste. Fast e Manaus Futebol Clube se enfrentaram ontem no estádio Carlos Amite, no Coroado, encerrando a segunda rodada do Campeonato Amazonense. O Tricolor abriu o placar e logo em seguida Dinamite ampliou para o Fast. O Fast ainda teve outras chances no primeiro tempo, mas não conseguiu finalizar. Já o Manaus Futebol Clube não acertava uma. Na volta do intervalo, as duas equipes pareciam cansadas. O Gavião do Norte até que tentou ir para cima do adversário, mas as bolas não entravam. Até quando parecia ser o primeiro gol do Gavião, o Bandeirinha marcou o impedimento. O Fast reagiu e foi para cima. Sofreu falta. Na cobrança, bola lançada dentro da área e Roma, de cabeça, fez o gol. Mas já não valia nada. O Bandeirinha também marcou o impedimento. E no finalzinho do segundo tempo, Emboá consagrou a vitória do Fast em 3 a 0. O que faltou para a gente hoje foi basicamente isso. A finalização e o último passe. É o que a gente vem pecando muito, não só nesse jogo. No outro jogo também das trevas foi a mesma coisa. De parabéns todo o elenco aí, né? Sabemos que ia ser um jogo difícil, que foi uma novinha de uma derrota. Mas graças a Deus conseguimos implantar no jogo que treinamos. E graças a Deus saímos com uma vitória. Estou muito feliz pelo gol de vocês também. Uma corrida e uma partida válida pela Copa Verde vão marcar o aniversário de um ano da Arena da Amazônia. Com custo alto para manutenção, o estádio deve ser privatizado. O processo de licitação está previsto para iniciar em maio. O primeiro evento em comemoração ao aniversário da Arena será uma corrida com percurso de 5 quilômetros no dia 15 deste mês. Cerca de 700 pessoas já foram inscritas. Ao todo serão 1.200 participantes. As inscrições podem ser feitas pelo site www.acessoocor.com.br até o dia 10 de março. Existe uma taxa de inscrição de R$ 45,00. E a entrega de kit para os atletas acontecerá na sexta-feira, no dia 13, e no sábado, dia 14, no auditório da Fundação Vila Olímpica de Manaus. A corrida é dividida na categoria Elite, Amador e Cadeirante. Os prêmios para os primeiros colocados chegam a R$ 5 mil. Cada participante vai receber também uma medalha com o formato da Arena da Amazônia. O segundo evento será o jogo de volta entre o Nacional e o Paysandu, válido pela Copa Verde, no dia 22, também de março. Não tem nada melhor para se trazer para Manaus do que a gente reativar aquela rivalidade sadia, que é esportiva, claro, do futebol, com o representante do Pará e o representante do Amazonas, que é o Leão do Norte e o Papão da Curuzu. Apesar do clima de festa, o futuro da Arena segue indefinido. A manutenção do estádio é de R$ 500 mil por mês. No Brasil inteiro, ninguém consegue fechar essa conta, entendeu? Então, a melhor coisa é você fazer uma parceria público-privada, abrir uma licitação e, como o Maracanã fez, se não é vergonha para o Maracanã terceirizar o estádio, que é do governo, por que seria para nós? Lembrando que a Arena da Amazônia custou R$ 669 milhões, foi construída para a Copa do Mundo e sediou quatro Jogos do Mundial. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto